E a primeira dica delas que eu vou falar aqui pra você que vai colocar um dinheiro no seu bolso é Olá você, me chamo Caio e tô aqui pra te falar sobre o Aviator. Tô com duas dicas importantes aqui pra te dar, tá? Então se inscreve aí no canal já porque eu sempre trago dicas sobre esse assunto pra vocês aqui nesse canal. Então já se inscreve aí que eu tô sempre trazendo conteúdo de ouro aí pra você que gosta de apostar no Aviator, tá? E a primeira dica delas que eu vou falar aqui pra você que vai colocar um dinheiro no seu bolso é colocar sempre um stop loss e um stop gain. Como que isso funciona, né? Você não vai lá ficar operando por conta própria. E é sempre bom você ter um limite ali de tanto de ganhos quanto de perca, tá? Pra você não ficar só esperando o aviãozinho ali pousar e você perder seu dinheiro ou então você poderia até ter ganho mais ali e tirou antes. Então assim, é sempre bom colocar um stop, tá? Mas enfim, eu não consigo te passar essa técnica aqui só falando com você. Eu teria que te mostrar toda a técnica como funciona. E porém, gente, hoje em dia até aproveitando esse assunto, você já se inscreveu aí no canal, né? Porque eu trago sempre coisa muito boa aqui pra você. Se você ainda não se inscreveu, você vai perder as melhores dicas, tá? Do aviãozinho aí pra tá operando. Então já se inscreve, deixa seu like. E é o seguinte, ó. O que eu mais fazia era colocar o meu dinheiro e fazer as análises por conta própria, né? Eu procurava algumas dicas aqui propriamente no YouTube. Fazia minhas análises e fazia o meu stop loss, o meu stop gain. Tirava ali um dinheirinho legal. Porém, gente, eu tava sem consistência. Então eu fui atrás de uma coisa, algo mais profissional. Então eu fui atrás de um grupo de sinais. Você já deve ter visto alguns aí. E eu acabei me ferrando, porque eu entrei em alguns grupos de sinais que eu perdi muito dinheiro. Normalmente você compra esses grupos aí que vendem na internet. Você cai em e-books, né? Quando você compra, chega um e-book te explicando e tal. Não vem nada muito concreto, né? Não vem nada muito palpável pra você fazer. Então eu resolvi procurar a K100 um pouquinho mais. E aí eu fui indicado pro Green Aviator, tá? Que é do Lucas Henrique. Aí eu comecei a fazer parte dele. Entrei no grupo VIP dele. Sensacional. Gostei muito. Porém, não vou me aprofundar sobre ele aqui, tá? Eu só tenho pra te falar que ele tem 95% de assertividade e manda mais de 200 sinais todos os dias. E a melhor coisa que eu achei é que na hora que eu comprei, chegou no meu e-mail um curso, tá? Com login e senha onde ele hospedou esse curso em uma das melhores plataformas aqui da internet. E é tudo muito explicadinho. Nesse curso ele explica quais os padrões que ele usa, como fazer uma gestão muito legal. Enfim, eu não vou me aprofundar sobre o Green Aviator aqui. Se você quer operar com assertividade, quer operar com um grupo com mais de 200 sinais todos os dias e mais de 95% de assertividade, eu vou deixar na descrição um vídeo onde eu expliquei melhor sobre esse curso, tá? Sobre o Green Aviator. Além do curso, você já é direcionado pra um grupo VIP aonde você vai ter entradas aí todos os dias. Então, pra você operar com um pouco mais de assertividade, na verdade, um pouco mais não, com total assertividade, eu indico você sempre entrar num grupo VIP pra você receber sinais todos os dias, tá? Não tô te vendendo nada, vou deixar na descrição um vídeo onde eu expliquei sobre esse grupo e aí lá você decide o que você acha, se vale a pena pra você ou não, tá? Então vale a pena você acessar esse segundo vídeo aqui, assistir e ver o que você acha, tá? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo e vou deixar também o meu WhatsApp. Às vezes você tem uma dúvida, alguma coisa que eu possa te ajudar aí, pode me chamar lá que vai ser um prazer te responder, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário sobre o que você achou e até mais.